Bom dia, bom dia galera do canal, isso aqui ó, minha fêmea de azulão Ela ficava pendurada e eu coloquei aqui na parede Aqui é o protetor de ninho e o local onde é que é o ninho Aqui ó, não tá o ninho aqui O parceiro troquei o ninho, que é o meu amigo Celos do canal Criatório Paraná Me deu uma dica que o outro ninho que eu tava, que era de Curiól, tava muito pequeno Aí eu fui, troquei e coloquei esse O cara é super gente boa, atencioso Vou deixar o link do canal dele aí nos comentários Sabe o que é isso aqui ó, pena rapaziada Ela já tava enxugando, mas ela se estressou porque eu coloquei aqui nesse novo local E olha o que aconteceu Com atalho de pena que soltou Muita pena Aqui tá aí candeando Voou aqui ó Pra você ter uma ideia O quanto que o passarinho é sistemático Ela já tava saindo de muda Já ia começar com o tratamento do verme fogo Aí ela se estressou e começou a soltar a perna Agora é ter paciência, esperar ela fazer esse repasse Creio eu que seja um repasse Porque ela já tá saindo de muda Isso foi o cara do estresse de ontem Que eu coloquei aqui nesse novo local Ontem na hora de dormir Ela se debatia um pouco, assombrada Aí hoje fez isso aí ó Largou o modo de pena Isso aqui é um videozinho simples Só pra mostrar o local Pra não ficar a fêmea Entra bastante claridade Aqui, frente aqui ó Tem um vitro E ainda dá uma desfocada aqui Aí claridade Entra a multa Agora é só esperar ela Fazer esse repasse E faz nota assim ó Cantando bem Aqui na frente Aqui outro parafuso ali ó É onde eu vou colocar agora no macho Pra quando Tiver do perigo Só abrir o passador E ligar lá Eu vou mostrar a você aí Como é que vai ficar Quando tiver com a galera no macho ali Pronto, aí como você pode ver ó Vai ficar assim O macho ali Cuxando para a fêmea Vai ficar assim Os passadores casam com o outro E aí tá assim Que nem pula dele Que nem pula dela Aí quando ele estiver no período de reprodução Que a fêmea já estiver rodando ninho Olha o que que eu faço Eu venho aqui ó Isso aqui vai ser só uma demonstração Só basta eu puxar o papelão Que o macho vai passar Por si só Aqui ó Ele passa Ele passa A fêmea tá aqui Se abaixar mais não tá pronta E ele também não tá 100% Isso aqui é só uma demonstração pra vocês verem E outra dica também Quando for Rapaz, o papelão caiu aqui agora A sombra foi tudo Vou apanhar aqui E outra dica Quando vocês forem soltar o azulão Vocês tem sempre que soltar Quando a fêmea estiver de costa Porque vocês viram Ela tava de frente Ele hesitou de chegar próximo dela Aí quando a fêmea está de costa Ele não tem medo Porque ele sabe que não vai correr o risco De ela beliscar ele Beleza? Aí eu vou passar ela pro canto dela Aí o vídeo aí Só mostrando a vocês Que Onde vai ser o local Que vai ficar a fêmea Mostra pra vocês Que por conta do estresse Que ela teve Que eu mudei de local Ela entrou em um repasso de perna E aqui é assim Fica firme E não sei porque caiu Aí agora é só esperar Chegar a temporada E Se Deus quiser Tirar filhote Ele ficou assim Bem escondidinho Ficou 100% escondido Mas também não precisa Ficar 100% escondido Isso aqui é só pra deixar ela mais segura Então valeu rapazes O vídeo de hoje foi esse Quem gostou Deixa um like Comenta e compartilha Valeu